Boa tarde, pessoal. Eu sou a Adriele, mestranda em agroenergia. Vou falar sobre o tema em questão da disciplina de agroenergia da professora doutora Yolanda. Então, o tema é integração lavoura-pecuária-floresta e LPF e sistemas agroflorestais, SAFs, conceitos e contribuições ao meio ambiente. Então, em breve, no resumo do que vai ser dito, uma breve introdução. Vou falar sobre o ILPF e SAFs. Desses dois, vou falar de conceitos e contribuições. De conceitos, definições, modelos, distribuições, o que vai ser abordado em conceitos. Em contribuições, será em relação ao meio ambiente, sustentabilidade, outros, né? Outro seria economia, enfim. Seguindo aí, então, uma breve introdução, é que as atividades agrícolas podem provocar grandes danos ambientais, se não for corretamente planejada e executada. E a utilização dos sistemas integrados de produção é uma prática crescente no setor agropecuário brasileiro, e traz vantagens econômicas, produtivas e sustentáveis. Elas se baseiam na diversificação e integração de diferentes sistemas produtivos, numa mesma área produtiva, com benefício para todas as atividades de forma mútua. Assim, a integração são utilizadas há vários séculos em diversas regiões. Assim como o LFPF, também no SAF, né? Sistema Agroflorestais, tem que avaliar a viabilidade econômica e a validação do uso nas condições específicas da agricultura familiar. Então, partindo, então, para os conceitos da integração lavoura-pecuária-floresta, conhecido mais pela sigla, né? O LFPF, como conceito, segundo o Balbino Etial, o LFPF é um sistema com enfoque no agronegócio e tem como objetivo a mudança do sistema de uso da terra, especialmente em locais ou situações do mundo contivo que estão perdendo desempenho, principalmente nas áreas de pastagem degradada. Segundo a rede LFPF, é a tecnologia que consiste na diversificação e integração dos diferentes sistemas produtivos, agrícolas, pecuários e florestais, dentro de uma mesma área, em um cultivo consorciado, em sucessão ou rotação de forma que haja benefício para todas as atividades. Seguindo, então, aqui mostrando as imagens, isso que seria, de fato, visível, né? Os componentes, né? O LFPF pode ser adotado de diferentes formas, como em uma escultura de diversas espécies animais. Na primeira imagem, pode observar os componentes do LFPF, né? A lavoura, que é soja, milha, arroz, feijão, a pecuária, que é conciliada, não só o animal, também a das gramíneas, né? Mas eles falam muito dos animais, principalmente o animal como pecuária, que é o gado, que é o ovinho, o caprino, enfim, um animal de uso em questão que o próprio produtor vai utilizar na sua propriedade. E floresta, né? No caso, são as arbóreas, são árvores de porte, palmácia, arbórea mesmo de porte, pequeno, grande porte, independente do uso que será feito, né? A imagem aí mostra, então, que o LFPF tem essa... Não é o LFPF, é o Sistema Integrado, né? Tem essa diversificação, conforme na segunda imagem, né? A integração. Fala, integração lavoura-pecuária, com a sigla ILP, que é também conhecida como agro-pastoril, e também a integração lavoura-floresta, que é ILF, cível-agrícola. Integração pecuária-floresta, IPF, também conhecida como cível-pastoril. E lavoura-pecuária-floresta, ILPF, agro-cível-pastoril, né? Então, seguindo aí, falando sobre a distribuição desses quatro sistemas no Brasil. No Brasil, é mais representativo a integração lavoura-pecuária, né? 83% ILP, seguido do ILPF, IPF e ILF. Observando que o ILPF apresenta no segundo lugar na distribuição, né? Como é que seja? Na representatividade no Brasil desse sistema. E seguindo, então, aqui, falando um pouco, então, de cada um, explicando bem breve, a integração lavoura-pecuária, né? Seria, é o agro-pastoril, é um sistema de produção que integra, se entrega componentes, eu falo lavoura e, como o nome já fala, é pecuária, né? As culturas anuais e o gado e a graminha, né? A forragem, forrageira, agora que eu lembrei o nome, forrageira. Em sistema de rotação ou consórcio-sucessão, né? Então, o que seria rotação nesse sistema? É a alternância de duas espécies na mesma área, né? Trocando a cultura a cada novo plantio, né? Cada novo, depois a colheita, nova espécie era produzir naquela área, né? Depois de cada novo plantio. E o consórcio é duas ou mais culturas que ocupam a mesma área agrícola e o mesmo período de tempo. E a sucessão também é muito conhecida como monocultura, né? Tem a repetição de uma sequência de duas espécies no mesmo espaço, né? Com monocultura. Uma propriedade, né? Produz soja e milho. Então, é soja e milho todo ano. Então, é uma forma de sucessão. E a L, né? A L, I, L, P torna-se uma das melhores alternativas para promover a recuperação de áreas degradadas. Mas é um pouco também para o lado de pastagem, né? Pastagem degradada também é usada, né? Para melhorar a recuperação dessas áreas. E também é para explorar racionalmente, né? Racionamente, terras. Reduzindo, então, a expansão de fronteiras, né? Então, colocar em uma área só duas formas sem que ocorra a grande expansão e o grande desmatamento que hoje cada dia é mais evidente. Seguindo, então, a integração pecuária-floresta, IPF, né? Ela, ou sirvopastoril, né? É um sistema de produção que integra o componente pecuário, né? Como eu já falei, a forragem e o animal e a floresta em consórcio. Exatamente. Em consórcio. Como eu já falei, né? Que em consórcio é duas mais culturas na mesma área agrícola, né? No mesmo período de tempo. Então, esse sistema é em consórcio com floresta e a pecuária. Ele é eficiente, né? Para a criação de animais. A produção... Na literatura fala que é mais para vaca leiteira, né? Produção leiteira. Mas também é para qualquer tipo de produção animal. Mas para a leiteira em específico, eles relatam devido ao conforto ambiental, né? Conforto ambiental não. Conforto térmico. Que aí procura sombra, ter mais descanso. Quanto mais descanso, eles se desalimentam mais. Então, com mais alimento, mais a produção. E... E eles procuram, então, nesse sistema, também espécies arbóreas com copa, né? Vamos dizer, a copa mais densa. Para proporcionar isso mesmo, né? Mais descansão animal. Mais fechada. Ou até a forma de estrutura do sistema de formas mais fechadas, no disponamento. Para que ocorra mais sombrahamento para proporcionar o conforto térmico animal. E na integração lavoura-floresta, ILF, ou cível-agrícola, é um sistema que integra, né? O componente, né? Como já falou, o componente florestal e o componente lavouras, né? Ou, então, culturas anuais. Também é bem visto em literaturas. Culturas anuais. É pela consorciação também de espécie arbórea com cultivo agrícola anuais também, né? E perenes. Ocorrem pequenas propriedades e o crescimento, né? E aproveita, né? O aproveitamento da área durante o crescimento é bem visto. Florestal, né? O crescimento florestal é bem desenvolvido também. Também a combinação, né? De cultivos agrícolas pode ocorrer, né? Com árvore, né? Também pode ocorrer, mas não é tão bem visto, não é tão presenciado. É ocorrer simultaneamente ou em sequência. Permitindo, então, a máxima produção total, melhorando o fluxo de caixa do produtor, né? Suavizando investimentos florestal que são tipicamente a longo prazo. O fluxo é um componente, né? Arbóreo, árvore, eles uniam em dois a três anos para houver um crescimento bem adequado. Então, é um investimento a longo prazo. E por fim, então, o LPF, Integração Lavoura Pecuária Floresta, né? Ou Agrocivo Pastoril, que é um sistema de produção que entrega os três componentes, né? O alavouro, o gado, né? O animal, o seu gado, né? Outro tipo de animal, né? E a floresta, a árvore, né? Também pode ser em rotação, em consórcio, ou em sucessão. Incluindo também o componente florestal na mesma área. E aí, essa componente lavoura, se restringe ou não na fase de implantação do componente florestal. Isso, assim, o que quer dizer? É porque, como a árvore demora a estabelecer um tamanho, pode ser que a cultura, né? A cultura anual, a lavoura, pode ser ou não estabelecida. Porque tem que ver essa questão de sombreamento na cultura da lavoura, né? Que pode danificar o desenvolvimento, o sombreamento afeta a quantidade de fotossíntese. E aí, tem aquela questão de se não tem fotossíntese, a planta não desenvolve. Então, há critério, né? Há critério de esperar certo tempo para que a árvore se estabeleça para instalar, né? Implementar a lavoura nesse sistema, né? E, de paralelo, também, né? Já tem o gado, a pastagem. E, até que forma fica o sistema completo. Então, sobre as escolhas das espécies culturais para o ILPF. Mais encontrado, né? Mais usado, utilizado pelos produtores são o milho, a soja e o arroz. Mas também tem o uso do sorbo, do milheto, do feijão calpi, a protalária, né? Um nabo forrageiro. E a escolha dessas espécies para compor as espécies culturais, né? A lavoura, espécie para compor a lavoura, vai depender dos fatores, tais como adaptações a condições ambientais, né? Dependendo de que região tem que ser, qual cultura que se adapta àquela região, se é de Cerrado, se é de Mata Atlântica. Então, cada espécie tem a sua adaptação ambiental, se tem as suas condições ambientais, Tanto de clima, solo, manejo, A característica da propriedade, se é o nível tecnológico que ela propriedade tem, se tem assistência técnica para que ocorra o desenvolvimento adequado, se tem infraestrutura e logística. Também tem que observar também o mercado para os produtos, se está tendo retorno sobre essas culturas, se é viável ou não economicamente. E tanto, como já falei, sobre o sombreamento, então, todas as culturas necessitam de um certo tipo de radiação, certo tipo de radiação, certa quantidade de radiação. Então, observar qual planta escolher, qual a espécie escolher que seja bem adaptada à árvore escolhida. Então, até que nível de radiação aquela planta precisa, né? Então, vai depender da árvore, sombreamento, então, tem essa, vamos dizer, igual fazer uma planta de um prédio. Então, tem estruturado do início ao fim, tanto a arbórea, quanto a cultura anual, né? Então, tem tudo arquitetado, né? arquitetado, arquiteto, para que seja tudo perfeito, produtivo, que não traga muito malefícios a essa introdução dessa ILPF, né? E o componente de lavoura apresenta normalmente maiores efeitos econômicos, né? Sociais, pois a demanda grande de mão de obra é um gerador de renda, né? De emprego, de renda para a população, Para a sociedade e também apresenta maior cadeia de produção. E a lavoura também, né? As espécies culturais caracterizam que fosse um componente referente para a correção e adubação de dimensionamento do sistema ILPF, né? Assim, as áreas de sistemas ILPF são corrigidas e adubadas de acordo com as demandas da lavoura que, por sua vez, fornecem adubos residuais aos demais componentes. Seria, então, a recomendação dessas culturas será também bem utilizada nas demais como para a forrageira e para a abória, né? Fazendo, ele é um responsável, então, para suprir nutrientes ao solo, né? E a utilização de outros, dos outros componentes, como o capim. E o componente, agora falando do outro componente do sistema, é o componente arbóreo, dos sistemas do ILPF. Os mais utilizados e mais vistos em literaturas são o eucalipto, o mogno e o ninho indiano. Também tem outras espécies utilizadas, que é o cedro australiano, o paricá, o mogno africano, pau-de-balsa, a acássia, a leucena, a bísia, a glicídia, a jurema preta, né? E também a escolha dessas componentes, né? Esse componente arbóreo, o componente florestal, deve considerar as espécies para múltiplo uso, né? Isso proporciona, ou proporciona madeira de qualidade para diferentes segmentos e permitir a entrada de várias receitas durante o ciclo produtivo, né? Isso quer dizer procurar espécies arbóreas que traga retorno econômico, né? Seja utilizado para estacas, para outras utilidades, para carvão, então tem esse retorno também. E um muito visto mesmo, bem disseminado, como se dizer, é o eucalipto, né? Que já existe várias adaptações aqui no Brasil dessas espécies, né? Não fala híbridos, de eucalipto, que é bem utilizado nesse sistema. Mas também no Brasil tem as espécies nativas, né? Com boa qualidade de madeira também, porém, só que tem um crescimento lento em relação ao eucalipto, né? Que em dois anos já tem um tamanho bem bacana em relação às outras espécies. Com as árvores, né? Ainda não estando suficientes desenvolvidas, até o segundo ano, plantio é recomendável usar animais mais leves, né? No caso, em vez de usar os bovinhos, né? Os animais como caprinhos, ou, sei lá, usar aves, né? Galinha, enfim, esse cuidado é para que não ocorra, então, a quebra dessas aves, né? Então, para que ela não perca esse componente em relação ao pastejo, né? Que o dado é bem, né? Bem, no início, né? A árvore ainda é frágil, então, qualquer pastejo de animal com um porte maior pode ocorrer a quebra, né? Então, para evitar isso, seja recomendado o uso de pequenos animais nessa época, até seja, até um tamanho adequado. Pode ser, essas aves podem ser, podem estar distribuídas de modo aleatório ou em espaçamentos predeterminados, né? Isso aí eu vou falar um pouquinho mais na frente, que é o dimensionamento do sistema, né? Então, também tem uma regrinha, arquitetar, arquitetar, tudo, tudo, vamos dizer, planejado, tudo planejado, palavra, fugiu, para acabar, tudo planejadinho para fazer esse sistema. As plantas, né? As árvores, o componente arbóreo, pode ser plantadas em uma única linha ou em linhas duplas ou mais fileiras, de acordo com o produtor que quer, né? Se ele quer somente uma linha ou várias linhas, vai depender do que o produtor quer. O plantio das aves em linhas deve facilitar a entrada de implementos agrícolas, recomendo-se que as árvores sejam podadas e ralhadas à medida que se desenvolve para maximizar a sua produção e manter o desenvolvimento do pasto, né? Então, não é só plantar árvore, né? Tem que dimensionar para que seja adequada para que o maquinário entre para a colheita da espécie lavoura, né? Do componente da lavoura. então, ela tem que estar dimensionada para que cabe o maquinário tanto para colher e tanto para aplicação de defensivos, né? Tem o dispensamento certo para que não atrapalhe as outras culturas. aqui um exemplo de um trabalho feito mostrando, então, o desenvolvimento do eucalipto e da acássia, né? Então, essa imagem, né? Em relação à altura das árvores de eucalipto e acássia quando consorciada ou não em sistemas ILPF e imunicultura. Então, pode, você vai na imagem, né? Em relação à altura no décimo terceiro mês, né? Treze meses depois do plantio dessas espécies, não houve muita diferenciação, né? Estatística, seja, análise estatística do projeto do Oliveira Tial 2005. Mostra que tanto o eucalipto consorciado com a acássia na ILPF como somente o eucalipto da ILPF cresceram igualitariamente, né? Aproximadamente ali quatro, você vê na imagem, quatro metros, né? Aí já o eucalipto em monocultivo foi bem inferior, né? Inferior, bem mais inferior foi a acássia no monocultivo, né? Chegando ali a dois metros, mais ou menos, tá ali na imagem, né? Tá passando lá por 18 meses, né? Já vi um crescimento bem grande do eucalipto e da acássia, né? E observando que houve diferença, né? Em relação ao primeiro com o segundo, né? Com o eucalipto, somente o eucalipto na ILPF, né? Sobressaiu ao consorciado com a acássia. Aí já somente o eucalipto imunocultivo não teve muito desenvolvimento. Foi, assim, desenvolvimento natural, com 18 meses, só que não foi tão expressivo quanto aos demais. E a acássia também, pode observar o verdinho, na acássia no monocultivo, né? Também não observando os outros grafos anterior, né? Não houve um crescimento muito expressivo como o eucalipto obteve com 18 meses. Já depois de dois anos, depois de dois anos, né? Cresceram, aí sim, teve um bem, bem mais expressivo. Só que aí também o eucalipto, né? Somente, né? Na ILPF sobressaiu ao consorciado com a acássia. Na ILPF, né? Então, mostrando que o eucalipto está sobressaindo, está sendo mais, como é que se diz? Melhor, né? aproveitado no ILPF, né? Com dois meses, já está lá com 10 metros, né? Com 10 metros, independente do, se está consorciado ou não com a acássia, ele já está com dois anos mais de 10 metros. Então, é uma espécie, por isso que é uma espécie bem utilizada, né? Enquanto a acássia, aí com 25 meses, acho que está aproximadamente 6, 7 metros, né? É uma altura boa, mas em relação ao eucalipto, que já está em 10, mais ou menos, 10 metros, né? Então, mostrando que, por isso, né? Que ele é bem utilizado nesse sistema, ele tem um retorno rápido, né? Em relação ao crescimento, a altura da árvore. Seguindo aí no mesmo trabalho, ele analisa o primeiro gráfico aqui, ele analisa, né? O diâmetro, a sede é 1,30m do solo, que fala que é o DAP, que é o diâmetro acima do peito das árvores de eucalipto, aqui, quando consorciadas ou não com a cássia, no ILPF e monocultivo do eucalipto. Como eu falei antes, é consorciada ou solteira, né? Ele fala solteira, mas na ILPF, e no monocultivo. Pode observar que em 13 meses não foi significativa a diferença do crescimento do eucalipto, tanto consorciado ou não, né? Seguindo os 18 meses, também não houve diferença por altura, né? O diâmetro foi também semelhante. eucalipto imunocultivo eucalipto imunocultivo foi bem menos, né? Pode observar que ele deu bem menos em relação ao sistema que ele esteve, né? No imunocultivo. E já com mais de dois anos, também, o eucalipto não mostrou atividade, né? Diferente uma da outra em relação ao consórcio com outra espécie arbórea ou somente no ILPF. No outro gráfico, né? Pode observar agora o diâmetro, né? A 1,30m do solo da UDAP em relação à cássia. Então, pode observar que em 13 meses a cássia no ILPF desenvolveu mais que no imunocultivo, né? Isso já é bem evidente aí, né? O branquinho é a cássia na ILPF. Já com 18 meses, também, há um crescimento bem expressivo, né? Em relação ao imunocultivo e a cássia no ILPF. A altura, o diâmetro, né? Quando se fala diâmetro, eu não expliquei no início para quem não ouviu falar essas termologias. Então, diâmetro é, vamos dizer, vamos dizer mais ao modo grosso, né? A grossura do tronco, né? Então, é o grosso do tronco, né? Que a gente fala diâmetro. Então, é isso a grossura mesmo, grosso, tronco. Então, seguindo aí, então, com 25 meses, né? Mais de dois anos, continuou, né? O crescimento do tronco, o diâmetro, muito expressivo em relação ao ILPF, né? Observando, então, que os benefícios, analisando as aí, mais, o benefício que é tanto o eucalipto como o anacássia, o desenvolvimento do sistema ILPF, né? Essa expressão melhor do que em imunocultivo. Por mais que o produto adubi faça um manejo adequado, mas mostra que realmente o ILPF tem benefício em relação tanto, né? No componente arbórea e nos demais componentes utilizados no sistema. Então, aí o componente forrageiro, vou falar agora do componente forrageiro e o componente animal. É, o componente que fala componente pecuária, né? Fala pecuária, né? Pecuária, tanto que é a gramínea como o animal, né? Então, as forrageiras mais utilizadas é a braquiária, né? As braquiárias, como está aí, é marandu, xaraés e atã. A brasileski também não é tão vista, mas também é utilizada. Também tem os pânicos, que é o pânico máximo que é a aruana, né? As cultivares na aruana, mombasa e tazânia. E o outro a cultivar é a pânico cultivar maçai, bem utilizada no sistema. Pecuária, mais utilizada que mais visse em literaturas é o gado de corte. Mas, como eu já falei, tem de leiteira, de animais de pequeno porte, de literatura falar de galinhas, enfim, é, mas o mais utilizado é o gado de corte, né? E, enquanto serão, os fatores, né, que devem ser considerados na escolha da forrageira, é a tolerância ao sombreamento, como eu já tinha dito, não interferir no desenvolvimento da planta, né? Então, deve ser considerado a qual forrageira que se adapta a um certo nível de sombreamento, né? As gramíneos de gênero braquiária são excelentes, que são, são, tem uma ótima cobertura e apresenta uma ótima qualidade em referente a um nível de sombreamento. E também, além de fornecer uma boa capacidade de suporte sob carga de animais, então, ele tem uma capacidade de, de suportar o pastejo, né, dos animais, mas pastejo, não precisa dizer, intensidade de pastejo, na realidade, e a sombra das árvores modifica o microclima, né, proporcionando melhorias à qualidade, né, à quantidade de forrageira produzida, né? E segundo Lino e Gama, sobre o sombreamento, a forragem tem, ela apresenta melhorias, também, também fala sobre, como eu já falei, sobre o conforto térmico dos animais, no qual, sinaliza a possibilidade do aumento do consumo de forragem e ganho de peso em animais. E Tomás, né, 2017, ele fala que o componente animal tem como principal atividade agropecuária a boa vignocultura de corte, como eu já tinha falado, possuindo grande peso na economia. No Brasil, tem, tem pastagens como principal fonte de alimentação, né, que o Brasil é, tem uma, o grande, né, vamos dizer, grande fonte, né, vamos, me fugiu a palavra, um ótimo, um potencial, um potencial para esse tipo de manejo de pastagem, né, e, mas também não pode deixar de, só, só, como dizer, tentar salgado, né, então, os outros animais podem ser inseridos no ILPF, né, como bubalinos, que está, não precisa dizer, entrou agora no Brasil, né, já tem produtores que já, já tem bubalinos aqui, tem os ovinos, os caprinos, né, nessa, também nesse parte do animal. Sobre o gado e os animais nesse sistema, não foi encontrado nenhuma literatura específica sobre que tipo de raça, entendeu, período de anos, tirada, retirada, nada específico, né, então, pode-se observar, então, que ele é, não é muito, é, nem estudado, não é muito, vamos dizer, é a parte preocupante, né, então, o animal pode colocar qualquer raça, dependendo do que o produtor quer, né, ser indicado, a finalidade do, 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 da pecuária que ele quer desenvolver. Seguindo, então, falando sobre, é, o relação, o dimensionamento do sistema ILPE, então, vamos observar três fatores, né, a finalidade do plantio e o mercado para os produtos florestais, saber qual a finalidade da árvore, nesse sistema, né, tanto, é assim, tanto o florestal como a lavoura, né, qual a finalidade que o produtor quer, vai dimensionar esse sistema, como já falei, né, que ele é arquitetado, ele é planejado esse sistema. É, a orientação da linha de plantio, orientação é saber na linha onde está as árvores, porque assim, as culturas anuais, né, as lavouras já tem seu dimensionamento, seus, como é que se diz, já tem seu sistema todo já planejado, então, você só seguir o que está planejado, agora, em relação à árvore, tem essa orientação de saber, né, tanto a finalidade como a orientação para saber se é um plantio, ah, eu vou utilizar madeireiro, então, vai ter um dimensionamento de linha, espaçamento entre linha, diferente a cada finalidade do plantio, ah, eu quero só mesmo plantar a árvore para conforto animal, então, vocês não têm aquela preocupação de dimensionar rigoroso, claro que tem que fazer tudo certinho, mas não tão rigoroso como para utilização madeireiro, para outra utilização que a árvore em questão vai ter no sistema, observar também o espaçamento entre linhas e a escolha da linha, se é uma linha, duas linhas, mais de duas linhas, entendeu, aí tem essa preocupação em relação ao dimensionamento, e como está na imagem, também tem essa preocupação do saber o espaçamento que vai deixar entre a espécie arbórea e a espécie lavoura, porque essa espécie de eucalipto é bem conhecida como alelopático, então, ele pode trazer malefício e a cultura lavoura, né, sugar, então, de forma bem expressiva os nutrientes que a lavoura precisa, então, para esse tipo de sistema que usa eucalipto, tem que observar bastante, como ele é alelopático, tem que deixar um distanciamento para que ela não prejudique as outras culturas, tanto a lavoura com o capim, né, ou a forrageira, ter essa característica alelopática, né, o que seria alelopático? Seria que ela libera substância na raiz, na raiz, na queda da folha, dependendo de qual espécie seja, eles liberam substância que inibe o crescimento de outra planta, né, ela inibe essa substância, essa planta é, vamos dizer, deteriorada, algum componente dela, evitando, então, que ela observe nutrientes, pode ser que danifique raiz, não consegue absorver água, nutrientes, afeta alguma coisa da parte aérea, por exemplo, queda da folha, liberação da composição, libera alguma coisa que afete o desenvolvimento, então, tem que observar também esse esquisito quando for desmissional no sistema. e como eu já falei, adequação maquinário disponível, fazer com que o sistema caiba no componente lavoura, né, culturas anumais, que suporte o maquinário para a colheita, para também o maquinário para fazer a saúde, como é que diz, o maquinário para o defensivo agrícola, aplicar o defensivo agrícola, tem que ter esses cuidados também. para quando for dimensionar o sistema. Em relação, então, à distribuição, né, desse sistema, como é no Brasil, bem mais difundido, literaturas vejo, estrangeiras não vejo muito falar, mas, claro, tem, né, mas é bem mais difundido no Brasil, bem mais visto esse sistema no Brasil, né, então, como a imagem que é da John Deere, ele mapeou, né, a distribuição do LPF no Brasil desde 2005, né, então, lá, 2005 começou com 1,87 milhões de hectares e já em 2017 já está com 15 milhões, né, vamos dizer, um crescimento aí de 14, 13 milhões de hectares até 2017, né, então, possivelmente, até 2020 aumentou mais um pouquinho, né, claro, então, o John Deere teve essa preocupação de mapear esse desenvolvimento, e só aí também, outras fontes também teve essa preocupação de mostrar a evolução, né, do aumento da área utilizada nesse sistema. Continuando aí, aí, o que que aconteceu? A Embrapa, né, lançou um documento e LPF em números mapeando por regiões o LPF, né, então, aqui, a gente vai começar a falar sobre a região de Matopiba, né, que é a região que é o Tocantins, o Piauí, o Maranhão e o Oeste da Bahia, né, observa que o Tocantins tem 500 mil hectares de área plantada de LPF. E lá na imagem, logo abaixo, mostra as porcentagens de sistema utilizado, né, em relação ao sistema integrado em todo, né, 88% no Maranhão é utilizado o ILP, né, integração lavoura-pecuária e 12% é o ILPF, né, e não teve um, é, dados sobre os demais sistemas de integração. Então, o ILPF foi 12% de, da área do Maranhão. No Tocantins, é 94% de ILP, e ILPF é 6%. IPAUI, né, 96% no sistema ILP, e 4% no sistema ILPF, seguido, então, do Oeste da Bahia, né, 74% ILP, né, 13% no ILPF, e ainda apresentou, né, a Boste Bahia essa porcentagem do sistema de IPF, né, então, o Oeste da Bahia apresentou três sistemas, né, o IPL, ILPF e IPF. Seguindo a próxima região, é, no sul, né, na Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, já o Rio Grande do Sul tem mais de um milhão de, de hectares usados na ILPF, né, bem representativo, né, e Santa Catarina mais de 500 mil, né, logo abaixo pode observar a porcentagem utilizada de ILP, que é 75% no Santa Catarina, 14% ILPF e 11% IPF, né, no Rio Grande do Sul 83% usado, como usado o sistema ILP, 14% ILPF e 3% IPF. Seguindo a próxima região, é a região de Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, né, mais representativo que o Mato Grosso, com mais de 1.500 milhões, 1.500, né, de área, representando ali em cima como está escrito 20% da área nacional, né, logo abaixo na imagem tem a porcentagem, 90% ILP, 6% ILPF, 4% IPF. Goiás, Distrito Federal, né, essa mesma porcentagem, 92%, 4% ILPF, 4% IPF. Seguindo, então, mais outra região, que é a de Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná, né, do Mato Grosso do Sul, né, também, com mais de 2 milhões de hectares na região, utilizando o IPF, né, apresentando ali o sistema de integração, né, 83% ILP, ILPF 10%, IPF 6%, ILF 1%. Aqui, já no Mato Grosso do Sul, já apresentou, né, já um sistema no ILF. Em São Paulo, 80% ILP, 14% no ILPF. Paraná também apresentou os quatro sistemas completos, 87% ILP, 5% ILPF, 5% IPF, 2% ILF. Aqui, mostrando geral, né, pode observar, aqui, já no Brasil, tem 11, né, mais de, aproximadamente, 11,5 milhões de, com área estimada de ILPF. Pode observar na imagem, que é o coração mais verde, as regiões que mais apresentam a adoção desse sistema, né, observado no Mato Grosso, do Sul, no Mato Grosso e no Rio Grande do Sul, né, eu também destaquei que em relação à região, no Tocantins, é o que mais adota o sistema, na região norte, né, ele apresenta a maior adoção do sistema ILPF. Mas, quando você olha no primeiro dado, que a área sobusa do pecuário, o Pará se sobressai, né, mais de 13 milhões, e o Tocantins tem 8 milhões de hectares, né, mas ele sobressai que usa o LPF nesse sistema, né, na agropecuária. E lá pro sul, né, vamos lá no sul, lá no último, nas regiões, observa, né, que o Rio Grande do Sul apresenta 20% de área utilizada de LPF em uma área de uso agropecuário de mais de 7 milhões. Bem representativo como tem na imagem, bem utilizado. E, agora, vamos falar sobre os benefícios, né, tanto para o ambiente e a LPF, né, ela beneficia, né, ela é benéfica aos aspectos econômicos em relação a proporcionar maior renda líquida diversos produtos, né, redução de risco e estabilidade econômica. Em relação ambiental, é profissional ciclagem de nutrientes do sol, maior biodiversidade, conservação do solo, maior eficiência na utilização de recursos naturais, né, menos pressão sobre a vegetação nativa, então, tira um pouco essa questão de áreas de preservação, né, então, dá uma reduzida nas nativas e faz a mitigação das emissões de gases do efeito estufa. E sociais, que é a redução da sazonalidade do uso de mão de obra e êxito rural, geração de emprego e melhoria na imagem dos produtores rurais e no bem-estar animal. e essa prática e essa aplicação prática é uma aplicação plática para a sustentabilidade, né, e em virtude do papel reconhecido das diversas, das árvores, crescimento, do sequestro do carbono é conscientemente mitigar a emissão de gases de efeito estufa, né, são considerados relevantes sobre, em relação a esse sistema. Estudos recentes indica que os sistemas, né, e LPF armazenam maior quantidade de carbono do que o recorte múmico de espécies e sistema de pastoreio, né, na superfície ou superfície. Então, eles sobressaem em relação a mitilar, né, a emissão de gases carbonos. Então, observando aí nos slides, em brata também que fosse de forma mais reduzida, as contribuições, né, com a primeira aí, que é a otimização e a interficação da ciclagem de nutrientes no solo. E que essa ciclagem em relação à árvore, né, é igual ciclar lixo, né, a árvore, na queda das folhas, frutos, a decomposição desse material gera nutrientes que rolam o solo e as raízes absorvem. Então, essa ciclagem de nutrientes sempre disponível, né, vamos dizer que é nutrientes disponíveis mais do que um sistema normal, tradicional, né, seguida aí, a manutenção da biodiversidade e sustentabilidade agropecuária, né, então, com essa explicação também se se aplica às árvores, né, manutenção da biodiversidade animal, florestal, não há perigo de extinção, né, extinção de espécies de animais, então, pode criar um ambiente adequado para também relação aos pássaros, demais animais nativos de uma certa região. Também, aumento da renda líquida, permitindo a maior capitalização do produtor, né, não além das espécies florestais, tem o ar, que pode trazer benefício, então, ele tem três vezes mais retorno econômico, né, tanto do gado, que engorda mais, da árvore, que pode trazer madeira para utilização de madeira, que tem mais, ele ganha mais com isso, e tem as culturas anuais, né, lavoura, que também tem seu retorno. Melhoria do bem-estar animal, como já foi, já vim, já vim dizendo, né, melhoria, porque o assombreamento, conforto, conforto animal, o gado come mais, engorda mais, então, dá esse benefício. E o melhoramento da qualidade e conservação das características produtivas do sol. Não desgasta o solo, né, não há aquele esgotamento do sol, sempre há nova espécie, há essa ciclagem de nutrientes, então, não há um esgotamento do solo, isso é um melhoramento da qualidade e conservação das características produtivas do sol. e o momento da produção de grãos, carne, leite, produtos madeireiros e não madeireiros na mesma área, como já tinham dito, né, então, ele tem três vezes mais o retorno sobre a sua lavoura, seu sistema, né, e LPF. Seguindo, então, possibilidade de aplicação em propriedades rurais de todos os tamanhos, então, ele é aplicável do pequeno ao grande produtor, sem restrição, e também reduz a sazonalidade dos montes de obra no campo e no êxodo rural, como já ouviu falar, melhora, reduz, não traz em relação à mão de obra, né, e a maior eficiência na utilização de recursos, né, água, luz, nutrientes, capital e o balanço, né, aplicação do balanço energético, como eu já falei, né, tem a ciclagem, então, traz um balanço de nutrientes, no solo, a água, vamos dizer, não evapora muito, a, 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 por causa da água, ela não deixa a exploração ser muito rápida, então, há uma melhoria no solo, enfim, já, já foi, já vem a dizer. Maior otimização dos processos e fatores de produção, é, assim, maior, maior otimização dos processos e fatores de produção, é, vamos dizer, não precisa, investir muito, como é que eu vou dizer, é, os fatores, por exemplo, assim, não vai investir muito em adubação, não vai gastar arrores com o adubo, então, fazendo controle, vai otimizar os processos, não vai desgastar muito, não vai usar muito, pode ser que não seja muito defensivo, então, otimizou os processos, otimizou a colheita, tranquilo, e geração de empregos diretos e indiretos, né, está relacionado, né, porque, tanto a lavoura, tanto a árvore, qualquer sistema desses componentes dele, vai precisar de manutenção, né, então, como ele é bem planejado e arquitetado, então, precisa, então, de, de estar sempre cuidando, né, sempre fazendo manejo adequado, então, precisa de mão de obra. melhoria da imagem pública dos agricultores, né, faz a sustentabilidade, está em alta, então, melhora a, a imagem do produtor, redução também, redução da pressão, cobertura de novas áreas, como já tinha dito, né, redução da pressão das vegetações nativas, trazendo, reduzindo com, trazendo o sistema ILPF na agricultura, né, no agronegócio, e, como já falei, também a mitigação das emissões de gases causadoras de efeito estufa, também a estabilidade econômica, com a redução de riscos e incertezas, devido à diversificação da produção. Aqui está uma imagem mostrando em relação à remoção, né, dos gases do efeito estufa, pode observar como está destacado aí na imagem, que o ILPF de carbono sequestrado maior em relação aos outros sistemas, 32,59 em relação aos outros sistemas, bem expressivo. O IPF também pode observar que é 30,5%, entendeu, tanto que o ILPF, o ILPF também dá esse benefício em relação à quantidade de carbono sequestrado. Seguindo aí, é uma imagem da de onde ele, mostrando de forma mais visual sobre esse sistema, né, explicando cada termo como eu já expliquei, né, na parte da biodiversidade, você vai lá aos pássaros, floresta, reduz a suzonalidade, reduz a emissão de carbono, ou então de gases do efeito estufa, com a pecuária, né, também a utilização da pecuária, da lavoura em si, estabilidade econômica, aumento da renda, preemprego, aumento de emprego nessas regiões que adotam, aí mostrando mais detalhadamente a imagem da de onde ele trouxe, né, detalhando, né, ambientais, benefícios ambientais, como eu falei, conforto térmico, diversidade da cultura, né, benefícios econômicos, preservação ambiental, social, como eu já tinha dito, né, então, partindo agora, vamos falar sobre as políticas públicas, né, as políticas públicas sobre esse sistema. Então, a primeira imagem é o plano ABC, né, então, o plano ABC é a de agricultura de baixa emissão de carbono, que entrou em vigor no decreto 7.390 da lei 12.187 de 2010, com o objetivo de maior, de viabilizar maior a mudança nos processos produtivos agrícolas e conversionais. E tem como meta, né, estipulada pelo plano, né, que ele propôs em 2009, era de aumentar em 4 milhões de hectares, sustentando a EPS até 2020, né, para houver mais sequestro de carbono, né, na, e entre 2010 e 2015, esse incremento é, de que houve, né, houve 5,96 milhões de hectares de incremento no Brasil, foi responsável pelo sequestro de 21,8 milhões de toneladas, né, Então, esse plano ABC é para mitigar, né, garantir a remuneração adequada aos produtores e produtos de qualidades e também a adaptação do sistema produtivo de mudanças ambientais, não está relacionado a isso, a diretamente mudanças climáticas, então, plano ABC é de baixo carbono, de baixa emissão de carbono. Seguindo aí, o programa ABC, que seria o programa ABC, é um programa de oferecer incentivos econômicos, financiamento aos produtores, né, que é uma linha de crédito oficial instituída pelo Plano Agrícola e Tecuário 2010-2011, pelo MAPA, né, aprovada pela resolução do Conselho Monetário Nacional e do Banco do Brasil, BACEN, em 2010, o recurso do Banco Nacional de Desenvolvimento e Econômico do BNDES, né, tem esse programa, esse programa de agricultura de baixo carbono é para reduzir, como, né, reduzir, mesmo o objetivo do ABC, o desmatamento, aumentar a produção agropecuária nas bases sustentáveis, e o programa mais financiamento, né, o ABC é, vamos dizer, mais tratado a, como eu esqueci a palavra, para metas, estipulação de metas, né, para cada período de tempo estipular metas. E o objetivo do programa ABC é reduzir, como eu falei, emissões, desmatamento, aumentar a produção, agropecuária em base sustentável, adequar as propriedades rurais e gestão ambiental para criar a área, né, de florestas cultivadas. ABC financia, ele tem um projeto que financia, né, vou dar uma lida aqui, ó, o ABC recuperação, que é a recuperação de pastagem, o ABC orgânico, para a implantação de sistema orgânico de produção agropecuária, o ABC plantio, implantação e melhoramento do sistema de plantio direto na palha, o ABC integração, que é a implantação e melhoramento dos sistemas de integração, de todos os quatro, e o ABC floresta, melhoramento e manejo de florestas comerciais, o ABC ambiental, que é a adequação e regularização dos propriedades rurais frente à legislação ambiental, inclusive a recuperação da reserva legal, de áreas de preservação permanente, recuperação de áreas degradadas, e implantação de melhoramento de planos de manejo florestal sustentável, e o ABC tratamento de dejetos, que é para tratamento de dejetos de resíduos oriundos, de produção animal, para geração de energia ou compostagem, e o ABC dendê, que é a implantação do sistema de floresta de dendeseiros, que é utilizado com áreas produtivas degradadas, e o ABC fixação, que é a fixação biológica de nitrogênio, e o ABC cultivo permanente, manutenção de plantações de açaí, cacau, nogueiras, que é uma espécie, então esse programa financia vários programas, tem vários projetos, então ele financia para que seja dotada essa agricultura sustentável. E também tem a, como eu coloquei a imagem aí, mas tem a Política Nacional de Integração Lavoura-Pecuária-Floresta, que foi de 29 de abril de 2013, pela Lei 12.805, e que altera a Lei 8.171, de 17 de janeiro de 1991, que tem o objetivo de melhorar de forma sustentável a produtiva qualidade dos produtos e a renda das atividades agropecuárias. Então tem essa lei também. Agora, como está aí a rede ILPF na imagem, que é redes de fomento, ela é uma das redes bem consolidadas de fomento da Integração Lavoura-Pecuária, em uma associação que é cofinanciada pela Bradesco, CEPT, Scocamá, John Dires, Xoesp, Singenta e pela Embrapa. Teve início em 2012 e tem o objetivo de acelerar a ampla adoção do ILPF pelos produtores rurais. E em 2018, essa rede ILPF de fomento transformou em uma associação e vem para facilitar a entrada de novas empresas interessadas em adotar o ILPF. Adotar o ILPF. Seguindo, então, aqui, mostrando alguns dos exemplos, então, o plano ABC. Então, como eu falei, o plano ABC metas, como está aí, é o compromisso com o aumento diário do uso em hectares em relação aos processos tecnológicos. o compromisso da integração lavoura, pecuária e floresta, como na legenda também fala, incluindo o sistema agroflorestais, é para aumentar 4 milhões de hectares até 2020, né? Ou a literatura que eu busquei é de sua proposta até agora, né? 2020, para ser alcançado. E os demais, floresta plantada, 3 milhões, tratamento de dejetos, 4,5 milhões. Seguindo aí, aqui em relação ao programa ABC, cada banco tem o seu sistema de juros de quanto até quanto. Então, no programa ABC 2019, do mês proposto pelos bancos, o BNDES, né? Juros ao ano ao produtor doa de 5,25%, pelo ABC, né? Programa ABC. Os prazos até 12 anos, incluindo até 8 anos de carência, 5 milhões para empreendimento individual e até 20 milhões para em coletivo. Banco do Brasil, 5 vínculos, 25 também, mesmo prazo de carência, só que ele é mais limitado, até só 5 milhões por ano agrícola, né? Esses valores por ano agrícola. Banco do Amazonas também é 5,20%, também é o mesmo na carência, mesmo, incluindo 8 anos de carência e também até 5 milhões. Já o Santander já é um juros bem alto, né? Um pouquinho alto em relação aos outros, 7,20%, também tem o mesmo prazo, né? De carência, ele, porém, é mais reduzido, 2,5 milhões para o cliente e até 5 milhões para financiamento. a implantação de florestas comerciais, né? Então, cada banco fornece financiamento, né? De forma individual dos seus juros e as suas carências. Seguindo aqui, é um fluxo lá no Banco do Brasil, como é que funciona para o produtor ir, né? E para conseguir a liberação do crédito, né? Tem a parte comércio de assistência técnica, o produtor ou com o gerente, tem esse retorno do produtor, depois faça processoria do banco, análise do documento, aí passada novamente para o gerente e o gerente libera o crédito para o produtor, né? Então, adiante do projeto, é conversado entre o gerente e o produtor e seguindo o crédito para financiamento desse sistema. agroflorestais. agora, né? Vamos partir para o outro. Falamos muito sobre LPF, vamos falar sobre sistemas agroflorestais. São um pouco semelhantes, mas diferenciam bastante. Assim, né? Meio redundante, mas, enfim. Vou falar um pouco sobre sistemas agroflorestais, né? O sistema agroflorestais já é mais ambiental, mas não precisa ser muito planejado, tudo é planejado, mas não é tanto rigoroso como o LPF, mas tem seus benefícios também. Conceito, sistemas agroflorestais, um sistema de uso da terra em que as árvores interagem com os cultivos agrícolas e ou animais simultânea ou sequencialmente de modo a aumentar a produtividade total de plantas e animais de forma sustentável por unidade de ar. Outro conceito é que os sistemas agroflorestais, também conhecidos de agroassível cultura, um sistema de uso de terra em que as plantas perenes lenhosas são deliberadamente usadas na mesma unidade de manejo da terra como culturas agrícolas anuais e ou animais sequencialmente ou simultaneamente com o objetivo de obter maiores resultados de forma sustentável. Seguindo, então, sobre o sistema agroflorestais, ele tem classificação bem mais específica do que o ILPF. O SAF, ele é classificado tanto por rotação de cultura no arranjo temporal, que é simultâneos, tem o sistema de consorciação baseado no arranjo espacial, plantio em bordadura ou complementar, plantio em faixas ou linha, plantio aleatório ou mista, e de acordo com a natureza e arranjo de seus componentes, igual o ILPF, sobre seus componentes animal, floresta e pecuária. Eles podem também ser classificados, o SAF também é classificado em agroflorestais, ou sistema cível-agrícola, cível-pastoril e agro-cível-pastoril. Tem a mesma tecnologia do ILPF. Em relação, então, ao arranjo temporal, sobre a terra, então, isso é mais difundido, né, em costas, de terras, de terras encostas, como método de recuperação de área degradável de reserva legal e de área de preservação permanente. Observadas as imagens de encosta, né, e também esse sistema é muito difundido no mundo todo, como as imagens falam, Costa Rica, Indonésia, também é bem utilizado mais exteriormente, né, materialmente. Seguindo, então, em relação continuando sobre o arranjo temporal das culturas, é simultâneo. Então, simultâneo é a árvore como a lavoura são plantadas no mesmo período, crescem junto, né, como observam nas imagens. Aqui já não tem aquele cuidado de ter maquinário, então, aqui fica a mão, tem um trabalho mais delicado. Como é simultâneo, tudo junto, então, tem esse cuidado de ser manual, como na imagem aí, com ecalipto e café, né, elas estão simultâneas, são plantadas, são plantadas simultâneas, mesmo período de tempo, né, no mesmo dia que foi plantado um, plantado o outro, o que acontece no simultâneo, seguindo, então, o arranjo espacial das culturas, né, então, o SAF tem, vamos dizer, esse lado mais, não é que não é que o EPF tem esse lado ambiental, mas ele é visto muito econômicamente, o SAF é mais visto ambientalmente, igual aqui o plantio, em relação ao espacial das culturas, arranjo espacial, o plantio embordador ou complementar, serve como quebra-vento, né, como na imagem, em lugares de muito vento para que não ocorra tombamento das plantas, das lavouras, que se plantam ao redor, né, então, também serve como cerca-viva para delimitar, delimitação, delimitação da área, da área, né, para delimitar a área também, observado na imagem, quebra-vento, então, essa é a utilidade nesse arranjo espacial de embordadura ou complementar. Seguindo, então, aí, o plantio em faixas ou em linhas, né, que é o arranjo espacial das culturas, em relação ao arranjo espacial das culturas, né, ou em linhas ou em faixas, como na imagem, na imagem que o produtor está em plantio, né, em linhas, a seringueira, a árvore, está em linhas, mas as leguminosas, né, a leguminosa está em faixas, então, esse aí é o plantio em faixas ou em linhas, observado nas imagens, sistema de consórcio, muito utilizado, essa parte aqui, de consórcio do SAFs. Então, vem continuando aí em relação ao arranjo espacial do SAFs, o plantio aleatório ou mista, é muito, considera a turma, falar de quintal, como é que se chama, quintal florestal, alguma coisa assim, porque o produtor utiliza a floresta que tem na sua propriedade, planta a cultura que quer, né, então, aleatória, vai ser, vai obedecer às vezes só mesmo em linha da lavoura, né, mas a componente arbóreo é mais aleatória, é o que tem proposto na propriedade, então, eles não plantam, eles só aproveitam a componente arbóreo na propriedade, na imagem aleatória, planta conforme a, a, tem a área, né, obedecendo e deixando as arbóreas nativas presentes, sem modificar. E em relação aos seus componentes, em relação ao arranjo, dos componentes, como foi bem dito lá no ILPF, o SAF também tem essa classificação em relação ao componente arbóreo, da lavoura e do animal, né, então, ela também tem a mesma nomenclatura, às vezes é confundível, mas é só para saber a, o arranjo de um com o outro, aí tem essa denominação do SAF, tipo o pastoril, né, que é o pastejo com a, o componente arbóreo, né, observando que ele não é tão regular como o ILPF, né, observando as imagens, o produtor planta a gramínea na floresta existente em sua propriedade, caso não tenha muita, também pode ver o plantio de espécies nativas, espécies, pode ter sido espécies de extinção, fazendo com que tenha o componente florestal no seu sistema, juntamente com o pastejo. Seguindo, então, o arranjo de seus componentes é o cívio agrícola, que é o, o, a componente arbóreo e a lavoura, né, como na imagem, e o eucalipto e o café. O eucalipto está servindo como, é, quebra-vento, né, da cultura de café. Então, ele é cívio agrícola, ele usa os dois componentes, agrícola e, é lavoura e florestal. Seguindo, outra imagem é o cultivo de maracujá entre linhas, entre linhas de seringueiras, entre linhas no, com o maracujá. Seguindo, então, com os três componentes, é arbóreo, florestal e arbóreo, pecuário e lavoura, né, que é o agrociro ou pastoril, observando que já é bem, bem natural, né, aproveitando as árvores existentes no local, plantando capim, então, e culturas anuais, né. A outra imagem, observa que o produtor fez um corredor com o gado, né, para ele entrar em nas regiões que podem ser de pastejo. seguindo, então, sobre, componente, falando mais, porque esse sistema é mais prioritário, mais, como é que se chama, mais visto o sistema arbóreo, né, mais importante, não sei dizer, que é mais importante o sistema arbóreo. Então, a presença do componente, né, arbóreo no sistema agroflorestal pode influir de maneira diferente no desenvolvimento no extrato vegetal herbáceo, pois suas raízes competem com as raízes das plantas herbáceas e a sucopa intercepta a luz necessária para a fotossíntese. Então, tem que ver também, como se for falado no ILPF, também tem essa questão de ver qual a planta se adapta a assombreamento ou não, qual a espécie que planta quer estabelecer. Se do zero, qual a espécie planta que não ocorre, então, esse malefício também em relação ao assombreamento, também tem essa questão do assombreamento sobre os safs. Para Teixeira, a escolha da espécie florestal deve ser orientada na busca de espécies de bom crescimento, elevada capacidade de nutrientes e resistência à praga e doença e a diversidade climática além de possuir valor econômico satisfatório. Então, o componente nesse sistema, tanto arbóreo, ele não é tão mecanizado, é mais, como eu falei, de um lado mais sustentável, mais sustentável que econômico. Então, não tem essa preocupação com o maquinário, então, tem que saber uma espécie com um bom crescimento que dá essa ciclagem melhor do que qualquer sistema, evite pragas e doenças que talvez o produtor é um pequeno produtor, não tem como investir, então, investe nos SAFs que tem essa melhoria, esse retorno melhor em relação a doenças e pragas. Aí, alguns autores citam essas espécies como está aí, mais utilizadas, recomendadas também, cédula australiana, bem utilizada, o dendê, os palmares também é bem utilizados, o dendê, a macaúba, o coco, também é bem visto em literaturas, e o caju, também, eles priorizam também as espécies frutíferas. E a estrutura, então, vamos dizer, uma estrutura, vamos dizer que ela, como eu falei, ela não é bagunçada, mas, vamos dizer, mais ambiental mesmo, né, então, mas mesmo assim, tem uma estrutura básica pra esse sistema. então, pode conter no mínimo três espécies, sendo apenas um, com o fio madeireiro, e esses componentes é classificado como espécies de extrato alto, que, né, que fala de extrato alto até a altura da planta, extrato médio, extrato baixo, e essas espécies, né, de uns extratos, qualquer um desses extratos, tem que ter 60% na área plantada, e as nativas devem ocupar 10% das áreas plantadas, sendo obrigatório ter espécies nativas, né, então, você pode escolher 60% da área de algum desses extratos, e o demais porcentagem, o demais extrato, mais 10% tem que ser obrigatório de espécies nativas nesse sistema de, 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 agroflorestal, né, seguindo aí, então, o uso dos extratos e a contribuição para o meio ambiente, como já é bem falado, também, ele também contribui para o sequestro de carbono, e também diminui a pressão de florestas nativas, permite também a recuperação de áreas degradadas, como já vim falando, por meio de redução de erosão, e aumento de apumulo de matéria orgânica, também, como eu falei, matéria orgânica, dispensável de ciclagem, o plantio das espécies arbóreas, crescimento rápido nas fatias iniciais, possibilita aumento da disponibilidade de biomassa, promovendo a ciclagem de nutrientes e, posteriormente, o tipo de espécies mais exigentes. Com a prática de SAC, a disponibilidade de nutrientes do solo aumenta e a atividade e a estrutura da forma do solo melhora e o equilíbrio biológico também e o controle de praga e doença, como eu já falei. Algumas espécies utilizadas leguminosas fixam muito nitrogênio e a sombra produzida pelas árvores também, como eu falei, pela ambientação animal, ajuda no controle térmico com as espécies. seguindo aí, então, era um vídeo para abrir, acho que não vai abrir, explicando, abriu, explicando um breve sobre o SAFs, a Entrapa. Tchau. 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 de modo resumindo o que o vídeo falou, os sistemas agroforestais, então, vamos fazer um recapitulando, resumindo, então, a diferença de SAFs E LPF SAF, então vocês podem observar que LPF mais visto agropecuariamente e o SAF mais ambientalmente, muito usado na agropecuária, de corte, em relação mais ao gato, mas também o outro sistema é bem utilizado. E o SAF mesmo, de fato, é muito ambientalmente em relação ao sistema de recuperação de aérea degradada, principalmente as áreas de proteção ambiental, as RPTN, PTN, então ele é bem referente ambientalmente, como eu falei, mas ambientalmente e o LPF mais economicamente, não sei se dizer, eu posso estar errada, mas o que eu pude observar é a diferença entre um e outro é essa, mas ambos têm um ótimo benefício para qualquer modalidade social, ambiental, econômica, enfim, mas mais é vista, mais estruturalmente o LPF e o SAF mais ambientalmente, mais assim, visto mais de forma mais natural, tranquila. E demais, só isso, minha apresentação é só isso, então obrigada, dúvidas e minhas referências utilizadas no trabalho.